Eu vou pra cidadinha, é legal, é bom demais Ela se arreganha e não quer nem saber Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Deixa a gatinha dançar, pra cidadinha Deixa a gatinha dançar, pra cidadinha Deixa a gatinha dançar Ela se arreganha e não quer nem saber Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu vou pra cidadinha, é legal, é bom demais Ela se arreganha e não quer nem saber Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Deixa a gatinha dançar, pra cidadinha Deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar Já vai se arreganha e não quer nem saber Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver É brincadeira, né? É brincadeira, né? Deixa a gatinha dançar 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 Obrigado.